Um bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Hoje é um dia morno, sem nenhuma notícia catalisadora para os mercados. Eu, procurando o que falar para vocês, reparei que o índice de força relativa da bolsa americana, que indica se a bolsa está sobrecomprada, se a bolsa está sobrevendida, se tem mais chance de cair, se tem mais chance de subir, está cravada nos 50, bem na metade. E não indica é nada. As bolsas estão todas abrindo mistas. Uma bolsa caiu um pouquinho lá nos Estados Unidos, a outra está no zero a zero, a outra sobe um pouquinho. Lá na Europa está no zero a zero. O assunto importante do dia é que hoje é o dia chamado bruxaria quádrupla, que é toda terceira, sexta-feira do mês. Quando vence índice, vence opção nos Estados Unidos e na Europa. Tudo ao mesmo tempo. Isso pode mexer na bolsa lá, acolá e pode respingar cá. Olho nisso. Vai lembrar que segunda-feira, vencimento de opções aqui na B3. As ações da Rocher estão subindo lá na Europa por depois eles anunciarem que inventaram remédio eficaz para diminuir a necessidade de respirador para os doentes de coronavírus. Essa eu gostei até que enfim inventaram um negócio diferente. Outra notícia interessante é que a Euronext está querendo comprar a bolsa da Itália, que é da bolsa de Londres. A Euronext já é dona das bolsas da França, Portugal, Bélgica e Holanda. Ontem à noite eu escutei aqui na Jovem Pan, no Pigno nos diz que o presidente Bolsonaro não cogita privatizar a Caixa, nem o Banco do Brasil, nem a Casa da Moeda. E a nossa querida B3 vai reduzir o lote padrão dos BDRs. BDRs são ações de outros países que são negociados na B3 aqui no Brasil. E também vai diminuir o lote padrão de alguns ETFs. ETFs são fundos que são negociados aqui na B3, lá no pregão. Agora é tudo eletrônico. Bom, vai ficar mais acessível para nós, para as pessoas físicas. Gente, é isso aí. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Vai, Turinho! Vai, Turinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.